Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém! Hoje, dia 5 de setembro, sábado, a Igreja celebra, como santo do dia, Santa Teresa de Calcutá. Qualquer ato de amor, por menor que seja, é um trabalho pela paz. Mais do que falar e escrever, Santa Teresa de Calcutá viveu este seu pensamento. Nascida no dia 27 de agosto de 1910, em Skabt, na Albânia, foi batizada um dia depois de nascer. A sua família pertencia à minoria albanesa, que vivia no sul da antiga Iugoslávia. Seu verdadeiro nome era Agnes. Pouco se sabe sobre sua infância, adolescência e juventude, porque ela não gostava de falar de si mesma. Aos 18 anos, sentiu o chamado de consagrar-se totalmente a Deus na vida religiosa. Obtido com o consentimento dos pais e por indicação do sacerdote, que a orientava, no dia 29 de setembro de 1928, ingressou na casa-mãe das irmãs de Nossa Senhora de Loreto, situada na Irlanda. O seu sonho, no entanto, era o trabalho missionário com os pobres na Índia. Cientes disso, suas superioras a enviaram para fazer o noviciado já no campo do apostolado. Agnes, então, partiu para a Índia e, no dia 24 de maio de 1931, fez a profissão religiosa, tomando o nome de Tereza. Houve, na escolha deste nome, uma intenção, como ela própria dissera, a de se parecer com Tereza de Jesus. A humilde Carmelita de Lisier foi transferida para Calcutá, onde seguiu a carreira docente e, embora vivesse cercada de meninas, filha das famílias mais tradicionais de Calcutá, e impressionava-se com o que via ao sair às ruas. Os bairros pobres da cidade, cheios de crianças, mulheres e idosos cercados pela miséria, pela fome e por inúmeras doenças. No dia 10 de setembro de 1946, dia que ficou marcado na história das missionárias da caridade, congregação fundada por Madre Tereza, como o dia da inspiração. Durante uma viagem de trem ao noviciado do Himalaia, Madre Tereza deparou com um irmão pobre de rua, que lhe disse, A partir disso, ela afirmou ter sido a clareza de sua missão, dedicar toda a sua vida aos mais pobres dos pobres. Após um tempo de discernimento, com o auxílio do arcebispo de Calcutá e de sua madre superiora, ela saiu de sua antiga congregação, para dar início ao trabalho missionário nas ruas de Calcutá. Começou por reunir um grupo de cinco crianças, num bairro pobre, aos quais começou a ensinar numa escola improvisada. Pouco a pouco, o grupo foi crescendo. Dez dias depois, eram cerca de 50 crianças. O início foi muito desafiador e exigente, mas Deus foi abençoando sua obra e as vocações começaram a surgir entre suas antigas alunas. Em 1949, Madre Tereza começou a escrever as Constituições das Missionárias da Caridade. E no dia 7 de outubro de 1950, a congregação fundada por ela foi aprovada pela Santa Sé, expandindo-se por toda a Índia e pelo mundo inteiro anos mais tarde. No ano de 1979, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Neste mesmo ano, o Papa João Paulo II a recebeu em audiência privada e a tornou sua melhor embaixadora em todas as nações, fóruns e assembleias de todo o mundo. Com saúde debilitada e após uma vida inteira de amor e doação aos excluídos e abandonados, reconhecida e admirada por líderes de outras religiões, presidentes, universidades e até mesmo por alguns países submetidos ao marxismo, Madre Tereza foi encontrar-se com o Senhor de sua vida, emissão, no dia 5 de setembro de 1997. Sua despedida atraiu e comoveu milhares de pessoas de todo o mundo durante vários dias. Foi beatificada pelo Papa João Paulo II, no dia 19 de outubro de 2003, Dia Mundial das Missões. E no dia 4 de setembro de 2016, foi canonizada pelo Papa Francisco. A canonização da missionária foi decidida após a Igreja Católica ter aprovado o seu segundo milagre, a cura extraordinária de um brasileiro. Santa Tereza de Calcutá, rogai por nós!